Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Rosestudo Mistrado, sejam muito bem-vindos à minha cozinha e se você está procurando aí uma receitinha fácil, rápida para fazer aí no seu almoço ou no seu jantar, então você acabou de encontrar, gente. Quero mostrar para vocês aqui hoje uma receita de pene ao molho de espinafre com gorgonzona, gente, simplesmente divino e o melhor de tudo fica pronta em poucos minutos, tá certo? Vou mostrar para você como é fácil fazer essa delícia, para você fazer aí na sua casa, porque eu tenho certeza que você vai adorar essa receita. Então, ó, cola em mim, não pula o vídeo e a gente vai para a receita. Pronto, gente, ó, vamos iniciar aqui com a nossa receitinha. Bem fácil, bem simples e rapidinha de fazer mesmo e fica realmente delicioso, tá? Para fazer essa receitinha de pene ao molho de espinafre com gorgonzona, você vai precisar de espinafre, é claro, o nosso macarrão, cebola, alho, aqui o queijo que não pode faltar, né, o gorgonzola, vinho branco, creme de leite, azeite, sal e pimenta, só isso, tá certo? Então já vamos lá para o fogão, porque nós vamos colocar aqui o nosso macarrão para cozinhar. Pronto, ó, já coloquei meu macarrão aqui, tá? Agora eu vou deixar aqui cozinhando e já vamos dar início aqui dourando a nossa cebola. Já estou aquecendo aqui, ó, três colheres de sopa de azeite, aqui eu tenho uma cebola pequena picadinha, e aqui uma colher de chá de tempero caseiro de alho, tá? Se você não tiver, dois a três dentinhos de alho. Vamos dar uma douradinha na cebola aqui. Enquanto a cebola vai dourando, a gente vai dar uma picada aqui no nosso espinafre, tá? Grosseiramente, tá? Agora eu venho aqui com um pouquinho de vinho branco, treco. Aqui eu tenho 250 ml de creme de leite fresco, venho aqui com sal e pimenta a gosto. E agora a gente deixa aqui cozinhar por uns cinco minutinhos. Pronto, ó, deixei aqui cozinhando por cinco minutinhos, agora eu já venho aqui com o meu gorgonzola picadinho. E mexo aqui até dissolver completamente. Vou aqui por cinco minutinhos, tá? Depois que eu coloquei o queijo, tá certo? Agora você prova, tá? Se tiver faltando sal, você adiciona o pimenta. Aqui eu já venho com o meu macarrão cozido. E agora é só misturar aqui bem. Prontinho, gente. Olha que maravilha que fica, tá? Pra quem gosta de queijo gorgonzola vai adorar essa receita. Fica realmente delicioso. E você viu como é fácil e rapidinho de fazer essa receita, né? Agora é só colocar no prato e servir ele quentinho. E pra quem gosta, colocar mais um queijinho parmesão por cima fica sensacional. Prontinho, gente. Receita pronta. Agora é só servir e se deliciar, tá? Vocês viram muito fácil e muito rápido de fazer, tá? Fazem aí porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bem simples, delicioso mesmo. Tá certo? É isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E claro, se você gostou, deixa aí seu positivo pro canal. Pra fortalecer meu trabalho. E se ainda não é inscrito, eu convido você a vir aqui se inscrever e fazer parte aqui da nossa família. Eu vou ficar muito feliz com a sua presença aqui no Rosi Estudo Lestrado, tá certo? Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Agora ó, bora comer. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti